A equipe do plantão de polícia veio até a casa do João Eder, ele que está passando por uma situação complicada, não está conseguindo enxergar direito, um lado da vista dele ele já perdeu totalmente, e hoje nós viemos aqui até a casa dele para ele contar um pouco dessa situação. João, você já está há oito meses nessa situação e nada foi resolvido ainda? Nada. Eu já fui no médico todo, no Santa Marcelina. O médico só passou esses papéis aí e não colocou urgente. E fui no Javo Cruz também, aí eu estou esperando o outro exame para fazer, que lá está marcado, só que eles não ligaram ainda. Fiquei internado no João Paulo também, lá também eu falei para eles que eu estava ruim da vista, só que eles deram só um papel mesmo para ir lá e não resolveram nada. A situação do João é o seguinte, ele já foi no médico, já foi várias vezes, só que o médico não passou para ele a medicação, os laudos médicos. Aí o que acontece? A mãe dele foi até o Ministério Público para tentar entrar com uma ação, para ver se consegue uma cirurgia para ele, só que o médico não passou o laudo médico para ele. E o Ministério Público não tem como entrar com essa ação sem ter os laudos médicos. Já é oito meses que você está nessa situação, o lado da vista você já não enxerga mais. Não, o lado esquerdo eu já perdi. O médico falou, agora o lado direito ele falou que ainda tem chance de eu enxergar. Mas tem que fazer a cirurgia dos dois olhos, para ver que vai dar para enxergar todos os dois.